Vamos lá, vamos lá. 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 Palocina. issant. Palocinas. Váiga, carono armas. Váiga, carozaita. La workspace, tiasaosha, caro Memorygo. Me diga, o que você usa, por favor? Então, você pode usar eles para o peixe, para a carne, para frutas, para vegetais. Você quer provar? Ah, eu quero provar! Ei, galera, eu quero provar! Esse aqui é mais um clássico. Esse aqui é com limão. Não é muito delicioso. Mas temos esse aqui. Esse aqui é com a honedo e com chile de México. Onde você é? Colômbia. Ok, é por isso que você é bonita. Desculpe, galera, mas eu tenho que dizer que ela é bonita. Ela é bonita. Ela é de Colômbia. Olha ela! Ela é de Colômbia também. Oi! Você é de Colômbia. O seu nome é? Maria. Ok. É sua primeira vez em esse carnival? Sim. Ok. E como você vê esse carnival? As pessoas, as comida, e eu encontrei um chile aqui também. É incrível. É incrível? É incrível. Ok. Muito obrigada, Maria. Então, galera, eu quero provar. Oh! Charles, essa é chile. Eu quero provar. Muito bom. Muito bom. Muito bom. É muito bom. Ela quer provar que não aconteça. Muito bom. Então, nós vamos misturar. É muito bom. Tá muito bom. Isso aí. Se você prepara algo ou o que você precisa, você pode colocar isso dentro. Oh, wow! Vocês, você sabe, isso é spicy. Eu sou um fã de spicy. Eu sou africano. Eu amo spicy. Então, se você precisa de spicy, por favor. Isso realmente está bom, though. Tá aqui no Mexico. Isso é Mexico, você sabe? Isso é muito bom. Eu gostei. E o seu nome? Hanna. Oh, Miss Hanna. Meu nome é Chas. Mas você é spicy. E eu também é spicy. Então, o que podemos fazer? Baita hin. O que? Então, como você vai vender? O preço do que você quer dizer? Como quanto é isso? Como quanto é isso? Então, três ouro. Quatro? Ok. Um... Um... Não... Quatro ouro. Quatro ouro. Ok, wow! Então, temos um variedade de preços. Que você dá um variedade de preços. E podemos trazer isso. Nós podemos dar um variedade de preços. Deixe um variedade de preços. Um tipo de preços. Que você quer um variedade de preços. Que você quer um valor. Mais um variedade de preços. Um conhecimento. Você precisa de preços. esse mexicano spice and this lady is here that's how we do it this is my name afro bongo and welcome to berlin the carnivore de couture and i can't wait to see you come around have fun thank you so much my dear one from you for you what for me one for and one for him also why